E aí tava pensando aqui, eu nunca lhe marquei. Quando lhe marquei, ficou dois minutinhos. Dois minutinhos, porque gravou tanto sorte e já sumiu. E você nunca me pediu, por quê? Não me pediu, porque eu... Se pedir, isso eu não ia dar. Eu sei! Ei, não, mas tô brincando, velho. Deixa meio que encorte pra mim a sua amizade. Perfeito, deixa eu lhe dizer uma coisa. Então eu vou lhe marcar, sabe por quê? Porque você tá aqui todos os dias, o povo já te ama tanto. E eu nunca botei seu arroba aqui, de fato, pra pessoas seguirem. Ô, menino, você pode bater uns centímetros. Sim, vai bater sim, porque meu povo gosta de você, eles querem você e acompanhar a sua vida, entendeu? Eu vou terminar o ano com pelo menos oito milhões, mas eu acho que sete e pouco já tá bom. Peça a eles quem sabe, talvez, quem sabe. Gente, me sigam, que eu sou top, entendeu? Eles te amam, mulher, vai me seguir. Vou botar aqui, gente, sigam com muita força, que é nosso giga-sol também. Já prevejo que hoje a noite vai ser longa, hein, gatuxa? Ô, mulher, gatuxa não, homem. Ela já montou o badeira com os homens dela. Ah, e o boyzão bem no meio, hein, uai? Se entregue, mulher. Se entregue por inteiro, entendeu? Vai me ensinar, mulher, me ensinar. Eita! É da aula, professora, por favor, viu? E o aluno, será que tá potente? Ei, meu Deus, eu não tô vendo. Oi! Foi o quê, menino? Eita! Mas é porque ela é pesada, meu filho. Entenda, colega. A pessoa só vai machucar, a bola gostou, não quebrou nada. Eita, cara! Só me chamem de bebê, se eu colocar pra mamar. Você tá consertada? Fica consertada! Você tá consertada? O que chorou? Maxwell? Oi? Vamos, rapaz. Já vai, peraí. Venha. Vem, rapaz. Próximo. Série. Não vou atrapalhar, não. Daqui a pouco, eu não espero lá fora. Ei, e pra apostar pra vocês, que a internet não pega em qualquer lugar. Fico me atrapando nas coisas, pra não tomar um choque, Deus me livre. Eu posso dar pra vocês, aqui a internet pega em qualquer lugar. Não, é ruim que sua presta. Tem que me atrepar, subir numa telha, subir no pé de mangueira. Eita, abrancada e neve feia do... Eita, abrancada e neve feia do... Tá um pouquinho estragado. Minha irmã, ainda tem quem pague. Cadê, bicho? Fica aí de costas. Vá na geladeira. Vá na minha maçã. E... Pareceu uma... Pareceu uma joaninha, que acabou de fugir do regime. Oi? Tame. E ela sustenta a feiuga. Eu gosto dela nisso. Olha. Chega mais pesada, buscar cervejada. Olha isso. Olha. É, meu filho, é branca e neve dos dois anões. Eu quero os cinco. Vou atrás de cinco, passei os sete. Imagina a sua roupa, bicho. Ei, branca, velho, acaba, ué. Se a branca e neve souber que você tá com essa roupa dela, sai de gatadinho e não vai bater. Pare, caro, velho. Gatuxa, que é isso? Branca de neve? É você? Gatuxa. Gatuxa. Qual que é a teoria da branca de neve, hein? Qual é a teoria da branca de neve? Pega sete machos de uma vez só. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. 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 Maxwell, ô. Maxwell. Oi. Tá falando com a mulher aqui do vinho, ó. Vem ver. Irmanoca. Irmanoca. Joaninha do cão. Joaninha. Vai ver o que é aquilo da libra de neve. Deu super certo. É o cara de lua e o cabeça de sol. Isso, mãe. Isso. Xiii, meu Deus do céu. Se sai um filho daí... Se sai... Eixi, que bagaceira do cão. Você tá se envolvendo, meu próprio. Entendeu? Você tá se envolvendo. Não, não é assim não, carinho. Não, não é assim não. Bicho, é isso mesmo que você quer? É essa branca de neve que você sonhou aí na sua... É essa branca de neve é muito fraca, carinho. Desculpa aí. Velho, mas você tá se envolvendo. Você começou na brincadeira, mas você começou a se envolver real, porra. Real o quê, velho? Ô, Carlinho. Você sabe quanto é a vida do anão, porra? Você sabe quantas vezes... Quanto é o anão, quantas vezes... Você não sabe isso, porra. Faz quanto tempo que você não voa? Um tempão, caralho. Eu tenho o quê? Hoje eu não faço 22 anos. Sim. Tenho o quê? Tem 15 anos que eu não gosto. Porra! Desculpa. Desculpa. Olha, a Kaleidjani botou aqui, viu? Nada é coração, Paulo. Paulo. A Kaleidjani botou aqui, ó. Desculpa, tá tudo certo, cara. É porque assim, pô. As mulheres ficam achando que eu sou fraco, pô. Eu fico um bocado me desejando. Mas tu não com pensamento negativo, pô. Ah, querendo não, não sei o quê, não sei o quê. E tu não com pensamento de pensar que eu sou fraco, pô. Mas eu sou homem, porra. Eu tô ligado. Eu sei fazer, eu sei se fazer feliz. Eu tô ligado, entendeu? Tá ligado? E eu entendo. Não, eu tô do seu lado, pô. Tipo assim, eu sei que você vai encontrar uma pessoa certa que vai tirar esse atraso, meu filho. Porque 15 anos é uma vida. Você me entende? Eu tô entendendo você. Mas ao mesmo tempo, eu quero perguntar pra você. É essa Branca de Neve que você sonhou no seu filme? Não, não. Essa aí só vou passar tempo, que eu comecei a passar agora. Já que não tem cinderela, tapou essa cara e vai essa fera mesmo. Fudeu? Carlinho, eu tô vivendo um momento, cara. Mas tem momentos que são eternos, entendeu? Que vai lhe perseguir pro resto da vida. Mas é isso, cara. Eu tenho que aproveitar cada momento da minha vida. Tô com você, meu Deus. Tô com você. Vai gozar. Vai gozar. É. E aí, eles vão se entendendo, entendeu? No final dá tudo certo. É um sapato velho, pé cansado. Oxe, deixa eu viver, gente. Deixa eu rolar. Deixa eu se entender. Daqui pra madrugada, a gente vê o que que rola. Isso que dói. Não, me enxuquei. Enxuquei. Agora você... Sucuri, pô. Eu tava assistindo a sucuri aqui, pô. Você é... Que é daí, pô, cucu? Cuda, não tem, entendeu? Que é? Você já foi dar de comer seus filhos, ô, meu amor? Tá lanchando, né? Ele é meu esposo. É o pai do meu filho, não é bebê. Você fez o miojinho pra ele, foi? Você fez o miojinho. Você não desce, meu filho. Carlinho! Vou dar pra parar, Carlinho! Agora, por que você tá fazendo? Você vai fazer eu chorar de novo. Eu não estou. Agora você não é. Você fez com o outro, não foi comigo, chocolate. Foi com você, eu juro. Eu beijo seus pés. Não, não beijo. Eu não tô se espanhando, Carlinho! Você é o pai do meu filho. Não, porque você... Não foi eu não, negar ali. Foi o uniforme que me pegou pra com o meu filho. Não foi eu não! Não, porque você tá enganado, meu filho. Não foi você. Você tá comendo o miojo, meu filho. Como esse miojo, você tá comendo a mim, meu filho. Para com isso! Vai ficar me mandando ela parar. Não, vai com ela parar. Essas carentas dela tá me matando. Ai, filhona! Tô aqui mais uma vez postando os vídeos pra vocês, meu irmão. Ei, amanhã vamos embora. Vai ter o boteco do Lucas, vai ser muito massa. Vocês vão amar, de verdade. Muito artista legal. E... Ai, mas fez como eu tô... Meu Deus do céu. Filma a gás, vocês acreditam? Quase nesse instante. Tô focado, gente. Fui ontem também. Fui ontem e hoje. Focadinho. Quando é que eu na antena... Mas cara, internet, só pega aqui. Tu acredita? Eu sei! Tem que vir, grava e me atrepa aqui. É o do interior. O do interiorzinho. Eu, hein? Eu, gente. O que é? Embora, mano. Fico só daqui olhando pra carinha de vocês. Vocês não me enganam, viu? Hum? Ai. Se o povo soubesse os bastidores da vida de vocês... Vocês não me enganam, não. Tudo sonsa. Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem. Só digo uma coisa a vocês. Não julgas pra não ser julgados. Cuidado, hein? Eu enxergo até a alma de vocês. Olha que doidice da porra. Eu cheguei com a vergonha de mim mesmo. Bruno. Oi. Por favor. Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. Por que você não se atenta, hein? Nojenta. Pra se endireitar, hein? Chafeiro. Meu amor, eu sei que o habitat natural é seu. Mas eu preciso usar o banheiro. Eu tô desde que eu cheguei que eu não usei. Pelo amor de Deus. Vou só botar você aqui no lado de fora, viu? Vem cá. Passei. Amiga, eu sou meio estranha, né? Aí eu tinha uma coruja de estimação. E eu comprei um rato pra ela comer. E ela comeu o rato. Eu não dei o rato pra ela comer porque eu fiz amizade com o rato. Então eu criei o rato e a coruja. E aí? Mas você vai comer o quê, no fim das contas? Comer outras coisas. Você fez amizade com o rato que a coruja vai comer? É. Aí depois eu tive que soltar ela, né? Mas aí o rato ficou. E eu tive... E cadê o rato? Gente, como é que a gente chega nesses assuntos? Porque eu fico me perguntando. Não, não precisa não. Parou. 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 Tarita. Parou. Eu tava vendo uns comentários de uma suporca invejosa. Eu sou burraça pra ter gente invejosa da festa. É... E tem aonde dizendo... Ah, o povo que sai o carrinho é tudo velho. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu amo demais, velho. E eu, quando eu comecei a gravar, eu busquei foi as mães. Era o público que eu queria pra mim. Todos os meus conteúdos, meus temas foram sempre pras mães. Desde o comecinho. É o que eu quis pra mim. E o que aconteceu? Aí foi mãe. Foi menino. Foi marido. Foi família. Meu conteúdo sempre foi de família. Foi todo mundo. Todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho o maior orgulho do meu público. Sabe por quê? Olha onde eles me trouxeram. Meus shows são lotados no último grau. Parece show de cantor. Sempre foram. O último... O último show, inclusive, antes da pandemia, foi no Espaço das Américas. Dois. Ia ser três. Mas aí, minha voz é ralinha, não aguento. Fiz turnê na Europa. Fiz turnê nos Estados Unidos. Vou fazer novamente quando passar. Compram meus ingressos. Compram o que eu indico. Me deixaram rico. Gostando de mim. Aceitando minhas coisas. Mas olha. No país que a gente vive, vou dizer uma coisa pra vocês. Rico de verdade. Rico de uma maneira, assim... Falando de dinheiro, eu quero que muita gente... Dá valor a isso, né? Então, cara. Não troco meu público por nada. E eu não quero esse... Sapivetada, não. Que fica enchendo o saco da gente. Vão... Vão... Jogar os artistas de vocês pra cima. Parem de... Ficarem com comparativos. Eu garanto a vocês. Eu não troco minhas véias por nada. Por absolutamente nada. Vão votar o show dos artistas de vocês, viu? Porque a maioria não vota, não. Porque os meus, bebê... Nunca tive problema. Pelo contrário. Então é isso. Vão votar o show dos artistas de vocês. Os shows pagos. Certo? Aí depois vocês vêm falar do meu público. Depois vocês vêm falar do meu público. Porque o meu povo... De estádio de futebol. O que for... Quem veio aqui, cara? Não, obrigado. Não me decepcionam, não. E outra coisa, assim, só... Vocês ficam... Pegando minhas fotos, minhas coisas... Meus vídeos, dizendo que eu fico... Querendo forçar pra artista, pra ser amigo de artista. Não, tem que citar a cabeça de vocês. Minha parada é polvo. Gente. Os artistas que eu fiquei amigo... Foi porque rolou mesmo. Tantos que me chamam pra fazer um monte de coisa, eu não faço. Então tem que citar a cabeça de vocês. Eu quero... Eu gosto de gente. Vocês me... Carrinhos, essa figura aqui é engraçada. Aí eu quero pra mim. Aí eu vou forçar pra ser amigo. Mas artista... Está quieta, mano. Pega gente, mano. E os artistas que eu sou fã, que eu gosto... Aí é tranquilo como você tem esses artistas. Dá pra me estar forçando? Não forço não, mano. Só eu. Do jeito que eu sou chato, insuportável, eu falso não. Agora a gente, eu gosto. Se é assim, fulano é engraçado. Fulano tem história linda. Você pode ter certeza. Aí eu vou forçar pra ser amigo. Pra trazer pra cá. Mas artista... Fiquem tranquilos. Podem ficar com os de vocês. E só mais uma coisa, hein. Não vem a falar das minhas véias, não. Camboi de filho e rapariga. Vem a falar das minhas véias, não. E espere que quando vocês envelhecer, bandicão... Vocês sejam tão bons quanto elas são. Que eu recebo um amor tão foda. Eu recebo um amor de mãe. Eu sou blindado. Toda mãe que me vê na rua, já me dá um abraço. Diz, eu rezo por você. Eu quero é isso. Entendeu? É isso que eu busquei a vida toda. Eu quero é mãe. Que uma só é pouco. Sabe? Obrigado, Deus. Porque no fim das contas... É inveja. Sei que é. Sou rica. Rica. Só não sei dançar, mas sou rica. E ainda melhor. Fico feliz. Aí é de fuder. Quando você é rica, eu tenho isso de fuder. Cadê minha galera aleatória? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. E como é? Eita, doido. Como é, Thalita? Tá doido. Oh, meu Deus. Que coisa... Que coisa... Você pegou coisa mais linda. Alise, Alise, ele. Alise, Alise. Não vai não, vai não. Sapinho devolvido para a natureza. São e salvo. Menino tem dois. Menino. Você só me surpreende. Eu não entendi, porque ele tá 15 anos sem gozar, né, meu filho? Essa bicha ainda tá de... Bela e a fega ainda. Branca de neve, moleque. Não, é tudo, mas... Se a Branca de Neve escutar você dizendo isso, ela sai de onde ela estiver na Disney e vem aqui bater na senhora. Diga isso, não. E a gatuxa é o seguinte. Se ela não tiver... Gatuxa, mas... Se ela não tiver em cima de um homem da casa, pendurada, ela não sossega. Já tá ali, ó. Larga. Vai rolar, meu amor. Não vai lá sugerir, não. Ela se apaixona, real. Eu gosto da Maxwell. Sabe por quê, gente? Porque ela se apaixona. É dela isso, né, Paulo? Ela é intensa. Só que o pessoal não se apaixona por ela. Você sabe. Você não sabe. A tiara é assim na cabeça dela. Ela fica lindinha demais, de qualquer jeito. O Paulo tava quietinho, quietinho. Só que o Carlinhos chega e ele tá se azando. E a tiara parece que tá tão incomodada aí. Tu acredita? A tiara não tá confortável nem a pau. Olha a brin... Olha ela... Olha ela... Paqueira. Ajeita só a manga aí. Deixa eu te dar a manga por falta aí. Olha... Olha a brin... Olha a brin... Olha a brinca de neve. Paqueira, não dói? Não, com brin... Com brinca. Ô, Carlinhos! A brinca de neve da minha infância. Ela é tão bonitinha. Tá com a brinca, ela enrolou. Vai, mãe, Carlinhos! Tava... Tava no meu pé pra usar meu roteador com a internet. Comprou um chip, botou o crédito e agora tá me recusando. Eu chamo pra ele... Vamos alem comigo no... Antes eu nem chamava. Levantava. Ele tava já atrás de mexer no meu pé, viu? Deixa você a cara, bicho. Vou usar pelo você. Bicho, eu tô lendo no meio de você. Eu lembro desse sapinho do cabelo da cabelo. Vamos deitar logo, meu. Essa bomba é de dozinho. Que dozinho vai estar jogando mais coisa pro povo? O que é seu é seu. Vamos lá, meu. Olha, o que é seu é seu. É cedo. É dozinho. Que dezinho. É do um burrão. Se entregue, eu já largo. Já largo. Bota a minha internet pra você usar, meu. Larga, imagina. Eu comprei esse pitadinho, Carlinhos! Porque você chegava. Eu tava aqui. Já derrubou. Você chegava. Vidas, boa noite pra vocês. Hoje todo mundo foi dormir mais cedo. Porque amanhã todo mundo vai embora. Mas foi ótimo, mano. Foram dois dias que apareceu a semana. Minha cabineu um beijinho. Cheiro. O que é isso? O que é que tá rolando, mano? Segura. Sem chão. Bicho, o boy jogando free fire. Ela deitada, mulher. Que doidíssima foi ela. É isso que eu mereço. Porra. Ei. É isso que eu mereço. Tá doido. Olha. Mini-boi. Não, não vou ficar nessa mini-tre... Mini-boizinho. É você é um mini-boi. Tem nada não. Vamos lá no rio. Perdeu. 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 Vamos lá. Olha. Isso que... Tá arregado. Ave Maria. Que visão do inferno. Não, meu irmão. Eu não tô aguentando. Tá tudo doido. Acabou de cair aqui na cadeira. Não tem de boi nada. Babau puxou lá pra trás. E aí, Alatória? Ai, não tô aguentando, não. Não tô aguentando, não. É o fogo que não fala que é. É o fogo, é o fogo. É o fogo, é o fogo. É macho o pé, cunhado. Não faz isso, não.